Tô com a impressão de que vai dar ruim aqui, nesse pedacinho já. É o Kog, toma cuidado aí tiozão! Poxa, o Kog, vai pôr o ladinho na cabeça. Olha aquele macaco! Mano, macaco filho da mãe velho! Acordou os malucos pra me bater. Tá vendo? Ah, é alguém mais poder, né? Vou pegar a relíquia. 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 Vou pegar o macaco lá. É ele mesmo. Chefe macaco. Eita. Eita. Vou pegar a relíquia. 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 Vou pegar a relíquia.